Bom, gente, agora são sei lá que horas da manhã, eu tô acordando e eu vou mostrar pra vocês como é que eu preparo o melhor café do mundo. Se estiver tremendo, é porque eu tô fazendo sozinha. E eu tô com o meu nariz entupido, então a voz tá afanha. E eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço o meu café, aquele café bomba mesmo que faz a gente acordar. Só que eu vou ter que misturar um pouco de leite pra não dar probleminha aí e acabar dando uma dor de estômago. Então eu vou virar a câmera e desculpa a bagunça aí da minha cozinha. Acabei de mexer aqui com as coisas, então vamos lá. Só passei um batom porque ninguém é obrigado a ver um ser humano de boca roxa, mas vamos lá. Bom, aí aqui eu coloco leite, então coloco leite. Normalmente eu não coloco açúcar e aqui eu faço o seguinte. Essa máquina, ela não faz nenhuma bebida misturada, não é aquela máquina que faz caputino e tal. Então o que eu faço? Eu misturo normalmente uma cápsula de café 12, que normalmente é um dos mais fortes. Aí eu coloco aqui, enquanto o meu leite tá esquentando, né, ó. Tá, beleza. É que eu ligo a máquina. Algumas pessoas já perguntaram que máquina é essa aqui. Essa máquina é da Nespresso. E ela é basicamente pra você fazer café mesmo. Não tem bebidinhas, nem nada disso. As bebidinhas somos nós que criamos. Pra mim é o melhor pra fazer café. Eu coloco aqui em cima porque se eu coloco em outro lugar, o apoio, normalmente as crianças acabam puxando o apoio da máquina. Demora um pouquinho ficar com a luzinha assim, piscando. E aí depois ela vai parar. Enquanto isso, o leite tá esquentando aqui. E a minha casa é escura mesmo, porque vocês estão vendo o tamanho do meu rosto. Eu tô com enxaqueca, então quando eu tô com enxaqueca fica pior. Aí é que eu... Aí ele estoura a capsulazinha lá dentro, faz um barulhinho. Eu amo esse barulhinho. Aí eu misturo esse, que é pra ficar um café bem cafeinado. Então pra evitar um pouco do prazol da vida, a gente coloca. Aí eu coloco uma cápsula que eu compro no Extra. Na marca Qualità. Que tem um cheirinho de avelã. Eu compro mais pra aromatizar mesmo. Então ele fica com um gostinho bom, assim. Essa mistura ela fica maravilhosa, do café doze com esse café meio com a avelã, assim. Deixa um gosto bom pra caramba. E agora eu vou fazer as outras coisas. Vamos lá. Antes disso eu vou mostrar pra vocês aqui o pequeno reino. De criançadas. Né, filha? Fala oi pra câmera. Aqui são os brinquedos deles. Gente, essas são as minhas decorações. Meu sofá tem, obviamente, lençol, porque senão eu não aguento pelo. E esse negocinho aqui, ele gira. Só que as crianças comeram a borboleta. A borboleta tá morta, assim. Ali é o ETzinho. Eles têm desde criança e então tá zoado. E aqui, é onde fica a comidinha deles. Eles gostam de comer mais escondidinho. Ali é onde fica a aguinha. E assim vai indo. Aqui são as minhas plantas. E também o lugar preferido da Zizi, né filha? Aqui é a lavanderia da mamãe. Aí, aqui, fica a caixa de areia deles. E aqui, a minha mais fiel companheira máquina de lavar. Que, inclusive, vai entrar no trampo já, já. Bom, gente, uma coisa que eu indico, assim, pra quem tem bastante gato, pra quem tem... Quem cria, né, gato e cachorro também, é lençol. Lençol é muito bom, porque dá pra você colocar em cima da superfície, em cima do seu sofá e tal. De repente, vem uma visita, o que você faz? Mas, você tira. Eu vou tirar? Não, não vou tirar, porque eu tô mostrando pra vocês como é que funcionam as coisas. Então, aqui eu lavo muita roupa. Vamos lá, muita roupa. Então, eu sempre vou pra mercadão, essas coisas assim, comprar sabão. Porque eu uso sabão demais, assim, bastante sabão mesmo. Mas, vamos lá, vamos continuar. A roupa já tá batendo. E eu tô lavando roupa branca. E eu sou um pouco chata, o que é branco tem que ser branco. Mas, vamos lá. Bom, minha sala, ela não mudou muito. Ela só foi limpa, na verdade. E aqui, normalmente, é onde eu faço as minhas coisas, é onde eu trabalho. Eu gosto do lugar, eu gosto, enfim... Eu gosto daqui. Vai ter um pouquinho de geco e eu também não tenho muita experiência aqui com o vlog. Eu tô segurando essa câmera super pesada, então, não sei. Vamos lá, vamos ver até onde eu aguento, mas ficou mais ou menos assim. Aqui, a mesa onde eu trabalho, então, ela ainda tá com umas manchinhas. Precisa passar verniz, isso aqui é da idade mesmo. Bem nova mesmo. Aí, aqui, tá a minha máquina de escrever. Essas coisas aqui, elas vão todas pro escritório. São livros aqui, que eu ainda tenho um monte de livro aqui. Tá meus copos de cerveja, que eu guardo. Aqui tem mais um túnel das crianças. Resumindo, gente, a casa é deles, tá? Eles fazem aquilo que eles quiserem, mais ou menos assim. Aqui minha roseira, minhas corujinhas. E aqui, eu trabalho. O vidro tá embaçado, porque o tempo tá horrível. Mas, vamos lá. Bom, aí, chegando aqui, a gente tá no estúdio, tá? Então, quando a gente entra, tá uma bagunça. Isso aqui que vai sair é o seguinte. São umas camas que tem aqui. Então, elas foram doadas. E elas vão embora, porque eu vou colocar a estante do outro lado. Eu tenho livro pela casa inteira. E esses livros precisam de acomodação. Então, eu vou acomodá-los dessa forma. Aqui são alguns pacotinhos que ainda vão pro correio. Pra vocês. E aqui são alguns livros que eu consegui. E, bom, são bons. Bom, roupa batendo, tudo, né? Bom, só não tá parecendo eu. Mas, enfim, isso aqui é um negocinho, gente, de cheiro. Mas aí, olha. Aqui são alguns livros que eu tenho. Que normalmente falam de culturas ou de cultos antigos. Então, tem alguns aqui. Eu vou mostrar pra vocês um por um. Normalmente, esses são os que eu mais gosto. Tem outros, claro. Mas, acho que não veio ao caso. E alguns que eu peguei pra trabalhar. Eu vou dar umas dicas pra vocês. É isso. Mais livro ali, tá vendo? Tá bagunçadinho. E isso precisa ir pra estante. Precisa ser arrumado. Vamos lá. Agora, eu vou falar com vocês. Bom, aqui nessa casa, nessa casa, é impossível. Eu tô falando até mais baixo. A gente tá no meio da noite. Então, as crianças, elas estão bem quietinhas. E assim deve ser, porque eu tô cheia de livro aqui em cima. Senão, eles vão fazer um motinho em cima da minha mesa. E sempre tem que ter uma frestinha. Não sei se vocês estão conseguindo ver uma criança aqui atrás. Porque ela gosta de olhar à noite. É dela, tá? Enfim. Bom, esse aqui já deve ser o quinto café. Roupa já está batendo. Vocês vão escutar a máquina funcionando aqui. Porque é esse som. Zero som. Maravilhoso. É assim que eu gosto. Bom, e aí como é que eu faço? Bom, já me perguntaram também em questão do meu cabelo. Eu já vou deixar isso aqui. Porque, afinal de contas, é um ensaio de vlog. E aí algumas pessoas também me perguntam. Joyce, como é que você tem sete gatos? Porque algumas pessoas sabem que eu tenho sinusite e renite. E o que acontece? A minha sinusite e a minha renite, ela taca da mesma forma com gato ou sem gato. A única diferença é que eu lavo mais roupa. Eu tenho mais trabalho. Tenho que tirar mais pelo de coisa. Mas não tem problema nenhum. Eu vou lá e eu consigo numa boa. Não me faz mal. Pelo contrário, só me faz bem. Então, eu guardo, como eu falei pra vocês lá. Tudo quanto é lençolzinho velho, coisinhas assim. Eu coloco durante o dia. E as coisas assim no sofá. Assim eles também podem deitar mais confortáveis. Eles gostam de dormir no sofá. E eu coloco ali. Eu tenho uma cama de gato que vai embora. Que está lá no estúdio. Mas eles têm os cantinhos deles. Mesmo assim, colocando lençol, eu ainda passo. Uma escova de roupa, gente. Normal, uma escova de roupa. Eu sei que tem mãozinha, um negocinho de silicone. Mas eu uso escova de roupa, passo no sofá todo. E mando lavar o sofá de seis meses. É isso que eu faço. Agora, vamos lá. Questão a cabelo. O pessoal fala pra mim, ah, você faz o cabelo. Não, não faço o cabelo. O cabelo é o seguinte, eu lavo o cabelo. Que não eu lavei hoje de manhã. Lavei, dormi. Esperei ele secar um pouquinho. Dei uma descansada. E aí eu solto. Ele está preso aqui. Ó. Ele solta. Como ele é fininho, parece que está bagunçado. Mas depois eu solto ele e arrumo. Tá? Então, às vezes parece que eu estou com o cabelo hiper arrumado. E eu não estou. Isso é pra vocês terem uma ideia. Que nem tudo que parece é. Né? Mas vamos lá. Bom, então aqui, meu café, minhas coisas. Licença. E por que que eu estou falando um pouco mais baixo? Bom, vamos lá. Porque o assunto aqui hoje não é um assunto muito falado no canal. Apesar de eu trazer assuntos sobrenaturais pro canal e também de crime e essas coisas. As pessoas não acreditam que existem livros por trás, né? Assim como existe por trás o meu banho Febo. Febo me patrocina. Enfim. Mas eu vou mostrar pra vocês alguns dos livros que normalmente eu tiro boas informações. E também indico pra que as pessoas que tenham vontade, maturidade, entendam que nem sempre livros são só livros. Muitos livros trazem informações e se você não tiver muito fixo naquilo que você quer aprender, você precisa aprender a ler esses livros. Eu acho que é mais ou menos essa mensagem que eu quero dar e não estou conseguindo. Mas é isso. Vamos lá. Aqui, eu tenho um livro do Vaticano e da Franco Maçonaria. Esse aqui é um livro que ele é gigantesco, tá? Isso eu li há muitos anos. Ele é da editora Madras e essa é uma editora que eu compro muita coisa, comprava. Agora eu não ando comprando muito mais, não. É do José Ferrer. E depois eu vou deixar esses livros pra quem se interessar. E ele conta um pouco da Franco Maçonaria, tá? A história de uma condenação pontífice. Então ele vai falar um pouco sobre o Vaticano e a maçonaria, inclusive dentro do Vaticano, porque a maçonaria ela não tem espaço. A maçonaria ela tem o espaço dela, mas também existem maçons em vários lugares. E ele também dá uma explicação do que seria o início da maçonaria. Quem eram essas pessoas, os maçons, os primeiros maçons, a história do filho da viúva. Eles eram os primeiros construtores e por que que tem aqueles símbolos. Então ele dá uma pincelada em tudo isso. Tudo não vai saber nunca. Afinal de contas, é uma ordem que ela é secreta e não é secreta por acaso. Então por mais que a gente fique sabendo de uma coisa ou outra, apenas quando você tem contato com um maçom, principalmente um ex-maçom, pode ser que você tenha alguma informação. E eu respeito isso porque afinal de contas é o que eles acreditam. E se é secreto, existe um motivo. E talvez o motivo seja não cair numa popularização e acabar vulgarizando uma ordem. É o meu ponto de vista. Isso é pra vocês verem como eu sou eclética. Quando eu falo que eu leio de tudo, vocês não acreditam. Esse aqui tá até gastinho, que é o Caibalion. Então ele tem as sete leis que basicamente rege o universo. Ele também é um estudo de filosofia. Então algumas faculdades de filosofia pedem. Isso aqui quem me indicou foi uma professora uma vez. Ela sabia que eu me interessava pelos assuntos. E vários desses livros foi essa professora, a professora Flávia, que me ajudou a escolher porque eu ficava um pouco perdida sobre o que ler. Então ela foi. Depois tem a Bíblia das Bruxas, que é esse livro aqui. Que foi muito, mas muito difícil de achar. Eu não sei se foi a época que eu comprei. Eu não entrei em Amazon, nem nada disso pra ver. Então esse aqui é um manual completo à prática da bruxaria. E eu vou falar um pouco dele no final, porque vem um pouco ao encontro daquilo que eu falei sobre a ignorância das pessoas criticarem e dizerem que eu sou uma pessoa tão esclarecida e estou usando o Halloween pra promover essa coisa da bruxaria e tudo mais. Na verdade isso tem muito a ver com a bruxaria, porque afinal de contas aqui dentro mostra os principais rituais, ou até todos. Isso aí vem do interesse de cada um. É um livro difícil de achar, não é fácil. Não é fácil de entender também. Você precisa já ter uma certa familiaridade. E essa familiaridade eu ganhei lendo outros livros. Mas a pessoa com um pouquinho de esforço, ela entende sim. Entende aqui vão ter os rituais, aqui vão ter os sábats, aqui tudo. Então eu não vou entrar muito em detalhe pra não entrar como influência. Mas muita gente quis. Eu acho que com um vídeo de Halloween que sim, eram comemorados, é comemorado um sábate muito especial pras bruxas. E quem é bruxo sabe. Então colocar aí embaixo que é bruxo pra mim não quer dizer nada. porque eu sei muito bem como é que funciona a religião, a antiga religião, tá? Pra quem não sabe a wicca, todo bruxo é wicca? Não. E todo wicca é bruxo? Sim. Por quê? Dentro da religião wicca, você estuda todos os principais rituais. Você estuda a magia, você estuda a bruxaria. E o bruxo, ele não tem problema em ser chamado de bruxo. Porque ele sabe o que significa, ele sabe o peso que ele carrega quando ele leva esse nome com ele para o bem e para o mal. E ele tem orgulho disso. O nome disso é princípio de fé. É mais ou menos isso. Então, esse aqui é a bíblia das bruxas, a religião antiga, a celta, a lá, bem, 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 bem antiga. Tá? Na época que se fazia a festa da colheita. Festa da colheita. Né? Vamos lá. Aí, quando a gente estuda a Segunda Guerra Mundial, a gente escuta muito falar sobre uma mulher chamada Madame Blavatsky. Ou Blavatsky. Enfim, é complicadinho o nome dela. E o que acontece? Tem dois livros que eu acho principal, assim, para ler, que chama Wiese Sem Véu, que é esse aqui. Tá? Esse aqui é da editora Pensamento. Eu já vou avisar, não são livros baratos, são livros caros. Esses livros eu fui conseguindo ao longo de uns oito anos. Basicamente, desde antes da faculdade até mais ou menos um ano atrás, quando eu comecei a me dedicar mais a livros para o canal. Mas foram livros que eu consumi. E os livros da Madame Blavatsky são um dos mais difíceis de entender. E um dos mais malucos. E sim, ela colaborou um pouco com a narrativa dela, com a teoria eugenista. Não tem tudo aqui que eu concordo com a questão da Madame Blavatsky, mas eu não entro em um livro com a questão de concordar ou discordar. Eu leio, entendo o pensamento e ali eu tiro o que é importante para mim e o que não é. Então, eu mesmo pegando um livro que fala sobre uma religião, eu sempre pego e tento colocar isso como assim, eu vou escutar o que a Blavatsky quer falar. Se eu vou concordar com ela ou não a isso aí, eu penso depois e depois eu vou vendo outras coisas. Mas, mais precisamente, os livros dela entraram nas minhas pesquisas da Segunda Guerra, porque eles são intrinsecamente ligados às religiões depois. principalmente que foram criadas ali dentro da SS e depois, posteriormente, as religiões que ficaram e tem sim muita coisa a ver. Depois você vai estudando, ler alguns livros como, por exemplo, Só o Negro, mas isso ficaria para uma outra série de vídeo falando só sobre livros da Segunda Guerra Mundial e vocês vão entender um pouco melhor. Mas também é um livro que muitas pessoas usam em outras religiões ou outros cultos e ainda é um livro muito respeitado, mas tem muita coisa aqui que talvez ela tenha feito até sem querer e tenham puxado isso, enfim, para dentro do que não era legal ou talvez ela também tenha surfado na onda. Quem é que sabe? Mas vamos lá. Outro livro dela que eu acho muito importante, li, esse foi o primeiro livro dela que eu tive contato, é o Madame Blavatsky, a mãe da espiritualidade moderna. É a biografia dela. Essa é a melhor biografia dela. Eu posso dizer isso com total convicção, é a melhor biografia dela, vai falar sobre a vida dela, como aconteceu, que ela teve que se casar, depois que ela se casou, ela foi, ela foi se encontrar com monges, ela tem um outro nome dentro, ela canalizava, entramos naquela parte dos canalizadores, ela canalizava alguns, enfim, alguns ancestrais aí da época do Tibete, uma coisa mais ou menos assim. tinha, gente, tinha muita canalização, é muita, seria hoje como se fosse psicografias que ela fazia ideias que vinham totalmente de espíritos antigos e é um livro bem louco, bem difícil de entender. Não é impossível, não, não é impossível, mas é difícil de entender. Aí tem também um que eu gosto muito, um autor que eu gosto muito, que é o Elifaz Levy. Esse aqui é um livro que eu gosto bastante, fala da magia, a história da magia do Elifaz Levy, que ele é o autor clássico do esoterismo ocidental, Dogma e Ritual de Alta Magia. Eu também tenho esse livro aqui, mas ele é um autor importante em várias religiões e principalmente para conhecimento de outras religiões. Então, esses livros, eles são utilizados, vocês vão entendendo a mescla e o motivo de porquê eu dou uma pincelada em algumas coisas, mas isso não me define em religião, tá? É simplesmente uma vontade de aprender que eu tenho. E isso não habita a minha mente com... não. Só fica alguns ensinamentos, os bons, e assim vai indo, mas eu não boto isso em prática. Eu pego isso como leitura, como conhecimento, só. O livro de Toth, O Arquiteto do Universo. Não, esse é do Ralph Ellis. Esse livro aqui é do Ralph Ellis, é o livro de Toth, é um dos livros mais importantes aí, principalmente dentro do ocultismo. É um livro complicadinho, mas é um livro importante e muitas vezes ele foi tido em algumas épocas como um livro proibido, então... Entrou na lista, afinal de contas está proibido, está escondendo alguma coisa. Esse aqui é um livro chamado Clarividência, é quando eu bato de frente com as pessoas em questão do que é clarividência. Óbvio, não é um livro dos mais aprofundados possíveis, mas eu não preciso de uma coisa tão aprofundada, uma vez que eu não trabalho com isso, eu não vou dar consultoria e nem aula. Eu só preciso de um pouco de conhecimento pra poder ter um discernimento, pra poder passar algum tipo de verdade, ali pelo menos no que eu tô falando, embasado em algum tipo de literatura e pessoas que vieram muito antes de mim e assim vai indo, tá? Esse aqui, pra vocês terem uma ideia de como a pessoa é eclética em questão a isso, esse aqui são os conceitos Rosa Cruz do Cosmo. Então esse é um livro da Rosa Cruz, tá? Então tá aqui também, vamos lá. Cagliostro, o Grande Mestre do Oculto. Aqui já é um livro um pouquinho mais pesado, tá? Então ele vai mexer com algumas coisas um pouco mais pesadas. Alguns livros você também vai aprendendo sobre algumas simbologias, coisas que inclusive a gente vai vendo em alguns casos do canal. Então vamos lá, o que que acontece aqui? Quando eu falei dos Defeu e também dos Lutz, quando eu peguei esse livro aqui, que é uma literatura, eu tentei focar bem no vídeo algumas cenas principais, tá? A cena do porco, quem não viu o vídeo, eu sugiro que assista, chama os Lutz. Então tá ali bem explicado e tá bem pontuado. Porque assim, se você tiver algum conhecimento, você vai entender de uma forma, senão você vai entender como uma história assustadora. Mas no fundo, eu consegui pegar ali alguns elementos, depois eu troquei algumas informações com alguns inscritos no Instagram, que falaram um pouco sobre isso, pessoas que lidam diretamente com o ocultismo, que lidam com alguns conhecimentos mais precisos do oculto, e disseram pra mim, olha, você foi totalmente assertiva. Existe o espírito do porco, o porco tem uma simbologia, é um espírito de obsessão sexual, normalmente é identificado em alguma religião, que eu não vou expor aqui, claro. Porque quem é dessa religião vai saber. E também, entre outras coisas, e foi sim identificado que aquela pessoa, os Lutz, estavam mexendo com alguma coisa do oculto, alguma coisa séria, que eles não entenderam. E eles libertaram, sim, coisas que estavam na casa dos, em MTV. O que aconteceu com o Ronald, de Feu, não foi uma coisa, ele não foi possuído por nada pra matar a família dele, mas ele teve uma ajuda, e isso acontece. Então, ali existia uma energia que ele carregava com ele, que fez com que ele, enfim, fizesse aquele massacre. Aquilo continuou na casa. E quando os Lutz entraram ali, eles já entraram com a intenção de chamar aquilo, porque eles queriam, eles estavam interessados no dinheiro. Só que o mundo espiritual é um mundo complicado. Se você estiver interessado em bens materiais, você é duplamente visualizado pelo outro mundo. Quando você está principalmente ligado com entidades que são materialistas, ou elas não estariam na Terra. Então, quando você pega nesse princípio, aí você começa a entender alguma coisa. E isso muda de caso para caso. Não são todos os casos que esse tipo de entidade aparece para você, mas dependendo do conjunto da obra, é esse tipo de aparição que você vai ter, esse tipo de contato que você vai ter. E muito sinceramente, que essas pessoas chamaram. E quando você olha para o oculto, o oculto olha para você. É mais ou menos isso. Então, aqui, quando eu peguei esse livro aqui, eu tive a ajuda de alguns outros livros, justamente por lembrar. E aí eu fui indo, tinha o do Cagliostro, que foi puxando outro, outro, outro. Esses outros eu não pretendo mostrar. Pode ter pessoas que estão assistindo isso e acabem lendo esses livros e não estão preparados. Isso são coisas sérias. Existem formas de você poder chamar essas coisas para você, quase como uma troca de favores. Isso existe. Então, isso é uma coisa que não é meu interesse fazer, muito menos mostrar. Mas eu sei que existe, por isso eu deixei bem marcado no vídeo a questão do porco e a questão das coisas que estavam acontecendo na casa, a questão daquelas... Lembra que eu falei no caso para vocês que eles faziam uma espécie de meditação? Então, gente, isso aí é uma espécie de projeção, é uma espécie de coisa que eles fazem ali. Eram rituais, tá? Não deixa de ser rituais. Isso é uma coisa muito séria. E, de repente, durante essas sessões, quando você fica totalmente voltado para chamar algo, você pode convidar sim para te acompanhar. Eu não sei se é possível que ele tome o seu corpo, mas que ele te acompanhe e te acompanhe. Agora, vamos lá. Esse aqui é o do Fucanelli. É a transformação alquímica do mundo. O Fins Gloriae Mundi. Ou a transformação alquímica do mundo. Também da editora Pensamento. Então, esses livros, eles normalmente variam entre Editora Pensamento e Editora Madras. São livros que, normalmente, eles são bem focados nisso e algumas pessoas têm ranço da editora ou não gostam da linha, não dão muito crédito. Mas eles, normalmente, fazem livros sem filtro. E é por isso que eles não são livros muito bem cotados. Não é uma editora muito bem cotada. Eu gosto. Sinceramente, tenho muitos livros da Editora Madras. Só tem um problema da Editora Madras e eu sei que eles não se preocupam com isso, que é a Folha Branca. Os meus problemas de visão à Folha Branca é, assim, um castigo. Tenho que ler pedindo para conseguir, porque senão não dá. Mas vamos lá. Ah, esse aqui também é da Ícone Editora, que é um livro da Leigh-Mehan Black. São as bruxas celtas. Então, ele vai falar, mais precisamente, sobre as bruxas celtas, os calendários celtas e, bom, tudo sobre os celtas. Nada de Wicca, nada disso. Religião antiga celta. A Wicca, ela veio posteriormente. E isso não quer dizer que um Wicca não é um bruxo, mas sim que ele cultua de uma forma um pouco mais moderna. Mas ainda existem pessoas que, normalmente, cultuam de uma forma diferente, mas ainda com os preceitos um pouquinho mais antigos. E muitas pessoas que trazem isso na família ou trazem isso no sangue. E sim, isso existe. Às vezes, você pode ver uma bruxa numa religião espírita. Às vezes, você pode ver uma bruxa num candomblé. Você pode ver uma bruxa em vários outros lugares. Isso não faz com que ela não seja uma bruxa. Beleza? Esse aqui foi o que eu falei para vocês, que o Dogma e Ritual de Alta Magia, do Elifaz Levi, é um livro complicado. É um livro que a pessoa precisa de um pouco de discernimento. É um livro que eu não indico que leiam. Não indico, tá? Mas não é nenhum tipo de livro também proibido, porque você acha em qualquer editora, enfim, você acha em qualquer lugar, livraria, essas coisas. Mas ele é um livro que, se você tiver uma compreensão um pouquinho melhor, você pode fazer aí umas coisas, porém, não são coisas indicadas. E o bom dele é que a folha é amarela, então não é tão cansativo. E se alguém pensa que eu tenho ranço da Igreja Católica, eu não tenho, tá? Inclusive, tem padres que eu gosto muito, e dois padres que eu gosto muito, é o padre Gabriel Amorfi, e também o Malak Martin. Eu fiz dois vídeos, duas partes de vídeos sobre uma entrevista do padre Gabriel com psicólogos e psiquiatras. Eu tenho que manter a neutralidade dentro do vídeo, as pessoas entenderam que eu não gosto dessa religião. Eu também tenho o livro vermelho do exorcismo. Não é aquele do Dark Side que saiu todo, não. É o livro de verdade mesmo, ele tá velho, tá antigo e tá guardado, tá? Junto com a minha Bíblia, junto com as minhas coisas, então ele tá ali separadinho. Então, sim, tem coisas que a gente lê, tem coisas que a gente lê só pra poder buscar uma informação, e tem coisas que a gente acredita um pouco mais ou um pouco menos, e assim vai indo, tá? Essa é a minha vida, esse é o meu mundo, é o meu jeito. É um dos que eu mais gosto, talvez tenha sido a última, acho que foi o último livro dele, do Gabriel. Eu tentei comprar outro, mas realmente tá bem caro. É o Sinal do Exorcista, minha última batalha com... Pupu Capiroto. Então, é esse livro aqui. Nenhum deles são ricos em imagens, então... Enfim, e outro é o Refém do Demônio, esse aqui, que é do Malak Martin. Então, ele tem aqui, além de falar sobre tudo sobre o exorcismo, algumas coisas sobre o exorcismo, e os exorcistas, tudo que eles passam, e foi aqui que eu cheguei à conclusão de que o exorcista é uma batalha pessoal do exorcista. Na verdade, é como se fosse assim, o exorcista, ele sai pra fazer um exorcismo, mas o desafio não é pra quem tá possuído, é pro padre. É como se fosse mesmo uma batalha entre o bem e o mal, né? Se é que existe essa definição, eu acredito que sim, afinal de contas, eu uso muito o princípio da dualidade. E aqui você percebe, dá pra perceber muito bem, aqui tem cinco casos de possessão, eu já fiz um, que é do padre Peter, tá lá, eu vou deixar depois aqui nos cards, mas esse aqui foi um livro que eu li, ele tem mais ou menos umas 90, 95 páginas por exorcismo, apenas os nomes são trocados, obviamente, porque não se tem permissão pra se falar disso, mas ele tá todo aqui marcado, como vocês estão vendo, e sim, ele é um livro incrível, e toda vez que eu tento fazer um caso sobre ele, coisas estranhas acontecem como dores de cabeça, muito fortes. Então, ele é um livro pesado, pra mim, mas eu gosto muito dele, ele já tá até, aqui, meio, é, zoadinho, essa palavra, porque eu leio bastante, eu gosto muito desse livro, e às vezes eu tiro algumas dúvidas aqui. Então, esses são os livros que, normalmente, eu utilizo, pra poder tirar uma informação ou outra, eu já sei, basicamente, o que tem dentro de cada um, eu, obviamente, não sei tudo de cabeça, às vezes dá uma misturada, mas eu abro rapidinho, e lembro, e aí eu vou, busco, e tento pontuar os livros. Então, assim, são feitos casos mais pesados da parte sobrenatural, como quando eu falo pra vocês, que determinada coisa aconteceu, ou pode não ter acontecido, porque sempre vai ficar na linha do pode, uma vez que o sobrenatural não é provado. Bom, eu sei que esse não é um vídeo pra todas as pessoas, tem pessoas que não acreditam em absolutamente nada. Bom, eu acho que eu já me alonguei demais, eu espero que, não tenha ficado muito longo, muito chato, e, bom, eu queria mostrar uma coisa diferente pra vocês, além daqueles livros que normalmente eu mostro. Então, se você ficou até aqui, deixa aqui embaixo pra mim, se você quer que eu continue falando de outros livros, que normalmente eu não costumo mostrar, como, por exemplo, os livros da Segunda Guerra Mundial, que são livros que são muito interessantes. É uma quantidade grande, e eu posso explicando pra vocês também, mais ou menos, por cima, lógico, o que significa cada um, o que cada um aborda, porque isso é um estudo quase que pessoal e infinito. mas enfim, é isso, gente, a gente lê, lê, aprende, aprende e morre burro. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é um vídeo extra, então, é, foi assim de pijama, porque a tentativa foi fazer um vlog, mas eu acho que pode não ter dado certo, não sei, mas vamos ver, eu vou ver a reação de vocês aqui embaixo, com like e com os comentários, tá bom, gente, um beijo, e até a próxima. Bom, e pra não deixar vocês chateados, nós vamos mostrar o garoto que faz isso, nas minhas cortinas. Pou, dê as caras. Popô, psiu. Popô, é, filho, tô aqui, dá oi pro povo. Oi, gente, eu tô aqui, minha mãe trabalhou. Dê essa mic, né, filho? Beijo, dá tchau, tchau. Tchau.